Uma carreta carregada com luvas cirúrgicas tombou e pegou fogo ontem à tarde na BR-040 em Juiz de Fora. Ó o fogaré, rapaz. O motorista foi socorrido por caminhoneiros. Vamos ver se é aí, balança. As chamas se espalharam rápido. O acidente foi na BR-040 na zona norte de Juiz de Fora, nas pistas sentido Belo Horizonte. A carreta estava carregada com luvas cirúrgicas. Assim que ela tombou, parte da carga caiu na pista no sentido contrário. Os bombeiros trabalham há mais de meia hora para apagar as chamas, tanto no veículo quanto na vegetação, à margem da rodovia. Eles ainda não sabem se há alguém dentro da cabine. Enquanto as chamas eram apagadas, o motorista de 32 anos foi localizado. Ele tinha ferimentos nos braços e nas pernas e explicou que foi retirado de perto do veículo pouco depois do tombamento. O motorista não foi autorizado a dar entrevista. Ele contou à nossa equipe que seguia de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, para Belo Horizonte. Ao entrar naquela curva, percebeu que a carreta ficou instável e tombou, espalhando a carga. Ele foi retirado da cabine por alguns motoristas que passavam na hora. Logo depois, o veículo se incendiou. A rodovia ficou interditada nos dois sentidos. As viaturas tiveram dificuldades para chegar ao local. Quando a gente ficou sabendo do acidente, que a gente se deslocou a mais ou menos um quilômetro do local exato, nós tivemos dificuldade para chegar até o local, exatamente porque vários veículos ocupavam as duas faixas e o acostamento. Por volta de quatro da tarde, os motoristas que iam em direção ao Rio de Janeiro puderam seguir viagem. Mas o deslocamento era lento e a fila de veículos era grande. Sentido Rio de Janeiro, nós conseguimos liberar. Sentido Belo Horizonte, a gente precisa do rescaldo do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros precisaram de reforço de caminhões-tanque. O fogo foi controlado cerca de uma hora depois do acidente. Lembra da luva cirúrgica, aquelas luvas de látex, né? Que fala, né? Luva de borracha. Então, quer dizer, pega fogo facilmente. Segundo a CONSER, que administra a rodovia, o trecho continua em meia pista, hein? E ainda não há, ainda não há previsão, né? Para que a pista seja totalmente liberada, tá bom? Muito bem. Então, o pessoal que estiver passando por ali, para saber aí, viu? Na 040... Na 040...